O teu dorsal ainda está podendo fazer mais e começa a abrir a pegada porque o antebraço não segura mais. Faz parte, se você está acostumado a treinar com estrefe, começar a querer se desapegar disso, provavelmente você vai ter que baixar um pouquinho as cargas do teu creno para o antebraço segurar. Mas depois que vai, posso te falar, o negócio vai muito bem, o antebraço se envolve muito bem. Muita gente me pergunta, doutora, mas como é que você faz para ter esse antebraço bom, grande, tem potência muscular? Exatamente por isso, eu não abandonei o estrefe. Não treino o antebraço, nunca fiz um treino específico para o antebraço. Ele pega com musculatura secundária, vocês viram, um treino de costas pesado, você tem que estar segurando bem esse peso. O antebraço incha como se estivesse treinando o antebraço também. Como eu fiz agora dois exercícios mais pesados, até para dar uma folga nesse antebraço e continuar conseguindo treinar bem, gosto muito de fazer um posterior de ombro junto com costas. Então, aquele voador que vocês estão acostumados a fazer, eu faço ele invertido para pegar um pouco aqui de posterior de ombro. De quebra, eu pompo um pouco esse antebraço para continuar o treino daqui a pouco, mais um pouquinho de dorsal. Então, eu vou fazer um pouquinho de posterior de ombro aqui atrás. E aí